Você ouve agora Palavra do Coração Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, eu creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Deus, adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse momento de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. É maravilhoso te encontrar aqui no programa Palavra do Coração para refletir, para meditar, para crescer no conhecimento das coisas de Deus. Quero aproveitar para agradecer muito mesmo. Você que ajudou nossa comunidade no mês de julho, conto com você. Vamos juntos nesse mês fazer essa aventura juntos, né? Nesse mês que nós vamos colaborar com o Santuário de Nossa Senhora da Abadia do Muquem. Vamos fazer a cobertura e acompanhar. Faremos a Romaria e a nossa comunidade estará assessorando, colaborando. Veja, é assim que a nossa comunidade vive a missão. Levando a palavra do Senhor, ajudando onde é necessário. A palavra vocação significa chamado, um chamado que exige resposta. Vocare, do latim, é exatamente isso, chamar. É importante não confundir vocação com aptidão profissional. Nós sabemos que hoje em dia muitos psicólogos, psicopedagogos, aplicam os famosos testes vocacionais para saber se o aluno tem melhor facilidade para as ciências exatas ou as ciências humanas. A técnica é muito útil, mas a nomenclatura poderia ser melhorada. Não, não é teste vocacional. Seria teste profissional, teste acadêmico, teste de aptidão acadêmica. Mas a palavra vocação, na sua origem, significa o relacionamento existencial de alguém com o seu Criador, que é nosso Deus. Então, falar sobre vocação será sempre uma referência a alguém que chama. Este alguém, conhecedor da nossa realidade, planejou realização plena. A realização pode acontecer com mais ou menos dificuldades, sofrimentos, cruzes. Mas não existe realização sem desafios. Não existe vocação sem cruz. Não existe vocação sem problema. Assim como não existe vocacionado perfeito, viu? O único... Aliás, vou corrigir. Tem dois. Duas pessoas que são vocacionadas perfeitas. A primeira pessoa, nosso Senhor Jesus Cristo, claro. E depois Nossa Senhora. Porque são santos imaculados. O resto, todos os vocacionados têm algum problema, algum defeito. Por exemplo, hoje, quero contar pra você a história da vocação de um sujeito complicado. Sujeitinho daqueles, mas que se tornou santo. E é uma grande referência para a igreja. Vamos falar sobre a vocação de Moisés. Ele nasceu quando o faraó tinha mandado assassinar as crianças, os meninos. E, por providência divina, ele foi preservado. Foi encontrado pela filha do faraó. Cresceu na casa do faraó, comendo do bom e do melhor. Mas, lá na frente, foi-lhe revelado a sua origem. E, embora não pudesse dizer a todos a sua origem, que era da casta mais pobre, a casta dos escravos, o faraó, que é o povo hebreu, Moisés continua convivendo em meio à corte e assiste um episódio tremendo. Um dos soldados do faraó, obrigando um hebreu a trabalhar, portanto, um conterrâneo de Moisés a trabalhar, acaba por matá-lo. E Moisés, tomado de ira, mata o soldado e depois esconde o corpo. Então, aí encontramos um sujeito que cometeu três crimes. Três pecados. O pecado da ira, o pecado de assassinar e o pecado de fugir, de esconder o corpo, ou seja, negar, falsear a vida. Na criminologia atual do mundo, seria assassinato e ocultação de cadáver. Como é que uma pessoa deste calibre pode ter vocação? Pode sim. O olhar de Deus para conosco é diferente do olhar do abutre. O abutre, ele procura a carniça. Ele procura o que é podre. Deus procura em nós a virtude. Mesmo que seja pequena. E a graça dele faz com que essa virtude cresça de tal modo que ela consiga consertar aquilo que estava apodrecido. E assim Deus fez com Moisés, convidando-o a seguir o projeto divino quando ele ouve a voz do Senhor na sarça ardente. uma planta que começa que estava pegando fogo mas que não se consumia. E aquele momento de encontro com Deus aonde Moisés teve de tirar as sandálias para ouvir a voz do Senhor mudou radicalmente a sua trajetória, a sua história. E Moisés de assassino, de fugitivo, tornou-se guia do povo de Israel. Acredite, ninguém está totalmente perdido. Ninguém pode ser chamado de sem solução. Mesmo que o seu passado seja terrível, com Deus teu futuro pode ser incrível. É esse o grande mistério da vocação. que a história de Moisés te ajude a olhar para a sua própria vida e encontrar na sua história a ação de Deus que não desiste de ninguém. Oremos. Senhor Deus, Pai Santo, Pai do céu, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus teu Filho e nosso Senhor, pelas mãos de Nossa Senhora e hoje pela intercessão de São Moisés, derrama sobre nós o Espírito Santo, Espírito de fortaleza, de coragem, Espírito Santo de confiança, para que ouvindo a tua voz e colocando em prática, saibamos conduzir nossa vida e a vida de nossos amigos, parentes, conhecidos, para a completa realização do seu querer, ó Deus. dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicastes nesta meditação. Peço-te ajuda para pô-los em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Que assim seja, que assim se realize, que assim aconteça. em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você ouviu Palavra do Coração Palavra do Coração Palavra do Coração Palavra do Coração